E aí pessoal, mais uma jogabilidade, Diablo. Hellfire! Então aqui, como vocês sabem, a gente está continuando aqui o Cave. Já estamos no level 10. Deixa eu pegar aqui a poção. Acho que eu vou ter que entregar o cogumelo. O cogumelo. Aí depois ela fala que o próximo item vai ter que entregar o cérebro de um monstro. Então o cérebro desse monstro você vai entregar para o Peppin. O Peppin vai te dar uma poção, um elixir, alguma coisa assim. E esse elixir você leva para a bruxa. E ela faz com que você possa utilizar aquele espectro elixir. Que vai dar 3 de todos os atributos. Então é um item interessante. Mas como vocês sabem que já estou masterizado. Para mim assim, tanto faz como tanto fez. E aqui eu coloquei os gorduchos. Então deixa o Shinlight. Vou ficar parado aí o maldito. Então com algumas magias já fiz a limpa. Então vocês podem ver que, cara, com o mago eu estou... É muito rápido. Para você matar os inimigos está bem mais rápido. Mesmo... Opa, já tem o cérebro aqui. Então deixa eu usar aqui o Telekinesis. Então eu não preciso ir até o local. Eu pego de longe. E para eles aqui vão ter que... Caramba, meu... Deixa eu soltar magia, pô. Eita. Então tem algumas vezes que você tem que se fugir. Senão o maldito não deixa você soltar magia. Então... Isso aí eu vou ter que matar no Fireball mesmo. Oh, está parado. Ué, não morreu? Acho que os... Opa! Acho que os caras estão ficando mais fortes, hein? Nossa! Mesmo sendo um monstro... Né? De uma classe especial. Ele morreu com um tiro de Fireball. Eu vou usar o... Ué, ele é imune a Lightning. O filho da mãe! Caramba! Deixa eu soltar magia aí a porra. Scroll for all. Ué, eu vou ter que matar com Lightning, não, com Fireball. É, já que ele é cor azul, então eu acredito que ele é imune a Lightning. Então vai ter que ser desse jeito mesmo, não tem jeito. Cadê o cachorrinho? Cadê? Cadê? Eu vou usar o teleporte, né? Eu não preciso ficar dando volta. Então essa é a vantagem de ter uma magia de teleporte. Fica parado pra eu soltar um Fireball. E sempre salvando. É lógico, né? Ah, deixa eu usar aqui o outro. Oh! Então tem uns baús que ele faz isso. Então, beleza. Ah, vou usar um Chain Light. É, esses caras são imunes. Oh, Cacild. Deixa eu soltar magia. Aê. Acho que eu vou usar o Chain Light, né? Não. Vai com Fireball mesmo. Então acho que já... Já fizemos o quê? Um 50%, né? Do mapa. Praticamente. Então tá assim bem rápido. Vocês vão ver que... Em poucos vídeos eu já vou... Já vou chegar no Diablo. Então essa é assim uma grande vantagem, né? De você jogar com o mago no level full. E aqui nós temos o Envy of Fury. Pra ganhar aquele espada, né? Do... Do Griswold. O Griswold Edge. Fireball. É bem... Podia ter usado o Chain Light. Opa. Já tem uma armadura aqui. Ah... Bom, é um item comum. Mas talvez eu acho que eu pegue. Oh, caramba. Maledito. Toma. Esses Gargulhas também são outros inimigos que é chato de matar. Tô pensando em usar o Chain Light, né? Cair. Cair. Eu acho que eu estou dando um fai de voa lá Esse último eu vou ter que matar com um Fireball Nossa, um 4 Nossa, o cara teve que tomar 4 pra morrer Deixa eu usar aqui um Acho que eu... Cara, eu tô pensando em dar uma subidinha Na cidade É um item comum, mas eu acho que ele vai me dar pelo menos uma graninha Então, vamos lá Onde eu vou colocar isso? Eu não tenho espaço Eu não posso mais cair Eu vou usar o Cushinho e Lightening Vou trocar pra Fireball Ai, caramba Deixa eu soltar magia É, vou ter que dar uma subida na cidade Então, vou dar uma subida aqui rapidinho Vou fazer aqui a desova aqui dos ítens Identificar, vender Oh, esse item até que é interessante 300% de Damage É, mas ele tira 10 de Armor Class Então... Ah, não Deixa eu pegar aqui o Griswold Edge Eu vou vender Porque a espada que eu tenho agora é bem melhor do que esse Griswold Edge Então, deixa eu identificar Eu já sei O que ele ganha, né De... De itens Deixa eu dar uma comparada Hum... Não Não A minha espada que eu tenho agora é melhor Então, vou vender esses todos os itens Fazer dinheiro Ah, pelo menos a... Vale a pena trazer o... Armadura que... Tá valendo 2 mil de ouro, então Eu vou dar uma passada na Adria, talvez, pra comprar um pouco mais de poção Ah, é mesmo Eu entreguei aqui o cérebro, né Do... Do monstro Aí eu vou lá no Adria E ela vai me dar Uma poção já... Já... Já preparada Então... Eu não vou usar porque Eu já tô com todos os atributos No level máximo Então, pra mim, assim Não faz tanta... Tanta diferença Aí eu vou tentar farmar uma... Uma magia que tava querendo Que é aquele que saiu Círculo de... De fogo Hum... Será que eu compro isso aqui? Nova... Imolation Você viu que eu não tenho dinheiro aqui pra comprar o Imolation, né Vou comprar um pouco mais de... Deixa eu guardar aqui a poção, né O Spectral Elixir Vamos ver... Acho que eu vou vender um dos dois staffs Eu vou vender esse staff de Bloodstar Acho que vai dar um pouco mais de dinheiro E aproveito pra comprar Uma das magias Eu sento uma alma Em procurando de respostas Acho que eu vou comprar a magia do Imolation Ou da Nova Imolation, Nova Imolation, Nova Ah, vamos melhorar o Nova Pois... Ele tá somente no level 1 Então subiu, né O dano máximo que era 155 pra 170 De 90 pra 100 o dano mínimo Então... Eu prefiro usar o... A magia do Chain Lightning Pois... Eu acredito que ele é bem mais forte Na prática do que a magia do Nova Eu vou aproveitar também pra comprar a magia do Imolation Imolation Vamos ver aqui Vamos ver, vamos ver Imolation 35, 100 e 170 35, 100 e 190 110, 190 Então aumentou... Dando o máximo aumentou 20 E dando o mínimo, mínimo aumentou 10 Então... Bom, cada lida que você faz aqui do livro Ou ele diminui a quantidade... Necessária de... De mana Ou ele aumenta... A força, né Da magia, né Ah, eu vou embora Mas eu tava querendo... Aquele magia que faz um círculo de fogo Aqui tem shield Eu vou usar aqui o... Mana shield Coloquei aqui setado o... Chain Lightning Ah, eu vou ter que matar eles com Fireball Ó, ele é imune a Lightning Então realmente não ia dar muito certo Opa, cadê o item? Cadê o item? Se ele é imune, então... Toma um Fireball Ô, filho da mãe Deixa eu soltar magia aí Caramba Caraca, meu Que bicho chato Então tem uns inimigos que não deixam você soltar magia Aí vai ter um outro monstro Na expansão do Hellfire Que ele parece que é meio que um lobisomem Mas cara, o cara faz, tipo, tanto ataque Que você não consegue soltar magia Então o que você tem que fazer? Antes dele chegar perto Você solta uma pancada de magia Aí eu tive que soltar acho que umas... Umas quatro, né? Acho que umas cinco ou seis vezes pro bicho morrer, né? Então fica ligado É um monstro que... Que caramba, meu Realmente eu já tava assim com um saco cheio pra... De jogar, né? E outra também Eu tava jogando Hellfire com aquela vontade de, tipo... Mano, termina logo essas fases Que já não tô aguentando mais jogar É de tão chato que é Cara, Hellfire, a expansão Não tô falando aqui Tudo bem que aqui no modo normal, no modo campanha Eles trouxeram algumas melhorias em termos de... Óleo, em termos de... De novas magias Mas... Eles colocaram novos mapas, novos cenários Novos monstros Que, cara, é muito tosco, velho Vocês vão ver que é muito mal feito, né? A trilha sonora é uma bosta, né? Então... Vocês vão ver que, cara Eu vou xingar muito a gameplay do... Do Hellfire, né? Onde eu vou colocar isso? Aí o que que eles fizeram? Os monstros que já tinham no Diablo Aqui no... No Diablo normal Eles simplesmente colocaram uma vestimenta nova por cima Entendeu? Mas aquela vestimenta, assim, bem tosca Parece que o cara... Desenhou o monstro no paintbrush Né? É muito tosco, cara E é... Não é monstro É... É alien, cara É... Pois... Tem umas medusas Tem uns polvos voadores Que ficam soltando laser amarelo Cara, é muito bizarro Tem uns lobisomens Que eu falei Caramba, como assim? Um lobisomem, né? Ai... Tem um... Tem um Diablo Mas aqui bem gordinho Que parece um... Um dragão vermelho Então, cara Esse... Esse... Esse dragão vermelho também É outro monstro que também... Putz, eu tive que... Pra matar ele Eu tive que soltar umas... Acho que umas... Sete ou oito fireballs Pra ver que... O quanto o bicho é... Era resistente, né? Então vamos dar mais uma subidinha aqui na... Na cidade Mas deixa eu primeiro aqui fazer a limpa Ó, matei dois em um tiro Então a gente já praticamente que terminamos aqui o level 10 Aí só vou dar mais uma zapiada, né? Pra ver se eu não deixei algum cantinho aqui É, pelo menos essa magia é inteligente Porque se eu colocar o teleporte em cima da lava Ele vai em cima do cenário Ele não vai em cima do lava, né? É Eu vou dar uma subidinha na cidade E identificar os itens E se for ruim Eu vou vender todos eles Aproveita pra fazer dinheiro Não, meu amigo Não, não Não, também não Uau, o que eu posso fazer para você? Eu senti uma alma em busca de respostas Eu vou tentar dar uma formada naquela magia Eu senti uma alma em busca de respostas Eu senti uma alma em busca de respostas Ai, cadê aquela magia? Cadê? Mandando Hellfire Eles meio que deram uma inflacionada nos preços Por quê? No Diablo Normal, o item assim, o mais caro, ele não passava de 130 mil de ouro, né, pelo que me lembro E aqui vocês veem que o item ele já pula de 180, 190 mil, né, de ouro, né, então essa é uma das desvantagens, né Outra também, é que depois você vai receber um item, em que faz com que você possa carregar o dobro de ouro, como assim? Você sabe que um quadradinho ele carrega 5 mil de ouro, né, mas tem um amuleto especial que se você usar ele, você consegue carregar Em um quadradinho, em vez de 5 mil, você consegue carregar 10 mil, é Mas isso aqui você vai ter que sacrificar o amuleto, você não vai conseguir usar o amuleto pra outra coisa Como, por exemplo, alguma vantagem mágica, né, em termos de atributo, proteção, né Então, quanto a isso, eu não vejo assim tanta vantagem, eu acho necessário usar aquele amuleto, né, pra você carregar mais ouro Eu acho, eu acho, eu acho, o item inútil Mas só pra falar que existe, né Pô, se o bicho é vermelho, ele tinha que ser... Ah, assim, morreu Ele tinha que ser... Ele tinha que morrer com os meus chainlights Nossa, isso é... Esses gorduchos aqui é resistente, hein É, o outro eu tenho que matar com... Com o Fariball FIARBALL FIARBALL Uh, Chain Lightning Fireball Filha da mãe, caramba Fica parado aí, ô Porra Eu tive que usar o Chain Lightning para matar o gorducho Mas para matar esses Gálgula vou ter que matar com Fireball mesmo Oh, Elixir de Força Antigamente eu usava, mas acho que eu vou manter Pois eu prefiro fazer dinheiro com eles Oh, Elixir de Força Ah, esse é o Rune of Lightning, né? Então, essas armadilhas eu acho inútil também Aí hoje eu dei uma baixada no Diablo 2 Aí para poder jogar, cara, eles estão pedindo CD Ki Aí eu não sei se eu tento achar um CD Ki grátis aqui na internet ou... Ou se tem que comprar o jogo, meu É fogo Aí eu estou pensando, cara, se realmente eu jogo Se eu compro o jogo ou não Mas gastar 40 contas, meu, realmente E outra aqui, só vou jogar modo campanha Não vou jogar modo multiplayer Fora que não deve ter mais gente jogando Diablo 2 Acredito eu, né? E outra aqui, só vou jogar Vou usar essas armadilhas idiotas Ah, meu, eu não tenho paciência para esperar o inimigo passar em cima da armadilha Vai eu mesmo, né? Solta magia e mata de uma vez Então a gente já quase terminamos aqui o level 11 do mapa Então a gente já está quase terminando Então é bem rápido, gente E outra aqui, a gameplay também já está ficando bem longo Porra, caracas Bicho chato de acertar Ai, caramba, meu Porra Bom, eu acho que já finalizamos aqui Todo o mapa Então vou dar uma Talvez uma subidinha Não sei nada A cidade, talvez É, gente Vou dar uma curtada no vídeo Então fique com o restinho do vídeo Deixe seu like Comente e compartilhe E se inscreva no canal Valeu Valeu E se inscreva no canal